E aí Meu Deus From Marte cara Caralho maninho para de andar cara Caralho Ela não para de andar mano Ela não brinca cara Ah velho você ta de brincadeira né mano Ah graças a Deus Mano eu achei que eu ia tomar isso velho Ele anda e quina Oxi O que Meu Deus Meu Deus Cara vou te falar que eu tremi mano Ah mano Por que que eu fui fazer isso Ela só anda né cara Esse cara é louco mano Esse cara é maluco cara Será que na tela dele ta pegando Não Não Cara Eu tenho certeza que aquele hit anterior foi Como é que fala Foi deu hit validation na tela dele mano Minha Kate caiu e levantou velho O DH ou não estaria morto Ué Não mano Eu tenho o kit ta assim Tem o kit Ué Ué Se decide velho O cara dropou o kit pra eu me curar E quando eu me curei no meu ele não 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 no seu não Não Os caras não são louco Ele falou Não Se cura no meu kit O cara pegou o gel O mano O mano pegou o gel Ah Ah droga E aí E aí E aí E aí E aí Esse cara! Meu Deus! Blink brush! Hora de andar! Caral! Caral! Ah, ele me perdeu? Meu Deus! Ele me perdeu! Me achou. Fudeu pra mim. Tá na academia hoje? Já fui. Colocou a mora, valeu pelo... Resubzão de... Oito meses. Muito obrigado, cara. Pro moço lindo que tu és. Não, és tu? Meu Deus! Tô exposto ainda! Por favor, tenha palitinho na palitinho. Tá dropada. Ah, eu tô na merda aqui, velho. Tô encrencado. E aí, Daniel? Nós pasamos! Nós não... ...não... 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 E aí? Que bonitinho, cara É nóis, Helso Valeu, cara, tamo junto Humilde Cara, ficou com pena do Ghostface Opa, double backs Oxi Esse Ghostface é 4.4, mano Eu vou rebocar essa cheque na boca Desse Ghostface, velho Meu mano, Pethins Ghostface, pérfins Nossa O que? Puxou o time dele, mano Tadinho Tá open o busão? Não enxergo Ah, tá fechado, cara Tá aberto Puta merda Mano, vou campar todas as palhas na boca desse Ghostface, velho Ah Será que eu dou W e chego lá? Nice É verdade, Helso Coloca Coloca seu doite aí, Helso Coloca seu doite aí, Helso Não pegou a lente roxa? Doite P100 Monster Doite P100 Monster Tá abora The moment Finalmente, cara Ah, velho Ah, velho Finalmente, cara Consegui Consegui, cara Valeu aí, ô Mega pelos bits, cara Finalmente eu consegui, velho Ah, cara Bora, bora Bora, Helso Bora, Helso Eu e tu agora, mano Eu e tu, velho Com os bonecos P100 Em partidas públicas